E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, né? Vídeo na casa da Cunha, vocês pediram tanto vídeo na casa da Cunha Cunha está aqui, está o meu irmão, está o meu pai, está o Dario aqui gravando para mim Estou eu, linda e plena aqui, né? Só que não Gente, para quem não me conhece, vocês já estão com 16 mil seguidores no canal, né? Vou me apresentar novamente para vocês Meu nome é Poliana Araújo, tá? Sou muito grata por todos vocês aí estarem me seguindo O canal está só crescendo cada vez mais, rumo a 20 mil seguidores Em nome de Jesus, vai dar certo Hoje foi a Cunha que preparou essa comida deliciosa Baião de dois, que é arroz misturado com feijão Tambaqui assado na palha da bananeira, na folha da bananeira Carne de porco, assada também E aqui tem uma lasanha de carne, carne moída E vinagrete, está tudo andaluça, cheiroso Já provei, estava comendo aqui já, com agoniada E uma fantala, uva, para a gente tomar Enquanto eu como aqui Ó, isso aqui é meu pai O pai disse que eu estou muito gordo Ele disse que ia embora, que aqui só tem gente gordo Ele é maguinho O pai quase come igual o passarinho Ó, pai, dá um alô para a galera aí, ó Esse é o meu véio, coroa Aí, deixa eu falar Eu vou conversar, o vídeo vai ser um pouquinho diferente aqui hoje Vou conversar um pouco com vocês Sobre as perguntas, né? Vou estar respondendo aqui algumas perguntas E eu vou comendo e vou conversando, tá bom? Espero que você não fique chateado e que o vídeo fica bacana Não sei se eu vou conseguir responder todo mundo Ó, uma escolha aqui, ó Arroz com uma palha ainda Dá a primeira colherada primeiro Dá o livro, isso é como sempre que a cunha arrasa, meu Deus Vou pegar com essa mão, porque essa outra Eu estou com a mão, essa aqui que eu já peguei carne Olha lá aqui, a Denise, Denise Melo Perguntou para mim o que é que me motivou O que me motivou a fazer Assim, é O que te motivou a fazer vídeo Ou se alguém da sua família desacreditou do teu sonho Ou se pretende te abraçar Ou sempre me abraçar de forma acolhedora, né? Alguém questionou ou não? Na verdade, quando eu comecei a fazer vídeo Para o canal Eu fiz por brincadeira Nem eu acreditava em mim mesmo Então, quem dirá da família, né? Mas aí, quando eu consegui alcançar aí uns 5 mil seguidores Foi que algumas pessoas da minha família também Passaram a ter conhecimento dos meus vídeos Só a sua Elane mesmo que conhecia Bora, por ver A sua Elane, não, eu não vou não Eu mestrei de manhã cedo Eu senti uma cólica doida, doida, doida Que o quarto para o Rio é doida Aí, então, me chamam A Silvana vai descer para o Rio para ir banhar Com a prima dela que chegou aqui Está chamando para ir Eu não vou não, porque o sol está muito quente Se eu pegar sol aqui Deus me defenda Passei mal demais hoje de manhã Vem no outro final de semana para nós ir, mulher Ih, chegou o comédia da família, o Ilas Aí, respondendo a pergunta da Denise Quer ir para o Rio, Zana? Depois que passaram a conhecer que eu estou fazendo vídeo Me apoiai, todo mundo me apoia Inclusive, o doidinho acabou de chegar aqui, ó As filhas dele me incentivam bastante A esposa dele Dá um alô para a galerila E aí? O canal Você vê no canal, né? Beleza? Já tem que ir, vamos ver E é só você botar aqui É, hoje eu estou com fartinho Hoje eu vou comer pouco Vamos almoçar? Pegou na hora certa Pois é, Denise E é isso Mas, a partir do momento que me conhecerem Eles começaram a me apoiar assim, viu? Todo mundo me ajuda Da forma que pode A Fabiana Pego Ela perguntou Se esse coraçãozinho aqui Já está apaixonado, né? Se eu estou namorando Eu estou conhecendo, gente Uma pessoa aí Eu estou gostando muito dessa pessoa E está dando certo por enquanto, viu? Mas ela é de outro estado Então, bora ver no que vai dar, né? Arroz e nascimento Ela pediu um beijo Beijo E perguntou Quantos quilos eu peso? Eita Essa daqui eu acho que não vou responder, não Eu sofro muito preconceito E sobre a minha sexualidade Eita Essa aqui foi esperta Ela fez muitas perguntas Logo uma só Eu gostaria de ir para outro país Eu peso 92 quilos Peso 92 quilos No meu primeiro vídeo Eu pesava 106 quilos Se eu sofro preconceito, não Porque eu não me deixo sofrer preconceito nenhum No moto-taxi Eu sofri muito preconceito com os meninos Senta aqui, pai Pode ficar à vontade Estou gravando e está de boa No moto-taxi foi onde eu sofri mais preconceito Estava muito homofóbico no moto-taxi Dizia que eram meus amigos e tal Mas no fundo falavam muito mal de mim, entendeu? Sobre a minha sexualidade Não tenho nenhum problema, nada Sei muito bem o que eu sou O que eu quero ser também Entendeu? Estou muito bem definida sobre isso E... Hoje em dia eu não deixo mais ninguém Ser tão invasivo assim, não Se vier falar alguma coisa Eu já corto logo mal pela raiz E saio Isso também não me afeta Hoje em dia não me afeta Se eu gostaria de ir para outro país Rapaz Eu sempre sonhei em ir no Havaí, né? Conhecer o Havaí E na África Porque eu amo muito animais Então eu tenho um sonho muito grande De ir visitar a África Um dia o safari africano Meu Deus Seria um sonho que eu tenho certeza Que eu Se eu realizasse Eu morria Eu morria feliz A Luana Beatriz Diz que é do Pará também Um beijão para você, Luana E perguntou se eu não como farinha Se eu não como Por que? Eu como farinha Como farinha de pulpa Farinha branca Farinha de tapioca Como tudo É que tem vídeo que eu não faço Agora não Obrigado É porque tem vídeo que eu não faço Comendo farinha Porque às vezes não tem também Hoje eu não estou comendo Nem pimenta Nem limão Porque eu passei muito mal de manhã Tomei muito remédio Então Eu não botei Mas farinha eu amo, viu? Um açaí Farinha na comida Meu Deus do céu Farinha com macarrão Até farinha na sopa Eu boto Até sopa com farinha eu como A Mailane perguntou Com quantos anos eu me casei Com meu ex-marido Eu fui morar com ele Eu tinha 13 anos 13 para 14 anos Separei eu ia fazer 20 Que é isso O Vinícius Henrique perguntou Se faz tempo Se faz tempo que eu saí De um relacionamento amoroso Eu saí em outubro Do ano passado Foi quando eu saí Da casa da minha ex-mulher Meio ex-companheiro A qual eu passei 9 anos Então agora Esse mês que vem Faz 10 meses que eu saí Esse relacionamento Mas tá bochoso Meu Deus do céu Gente, isso aqui tá andalhinho Pai amado Pai amado Muito bom A Kézia Mello Kézia Mello Kézia Mello Pediu um beijo pra ela E pro esposo dela Bruno Perguntou Quanto tempo eu fiquei casada Com meu ex-marido 9 anos Com a minha ex-companheira 9 anos Quase só dos 2 9 anos A minha ex-lãni A minha ex-lãni A minha ex-lãni Perguntou Se depois do meu último relacionamento Eu nunca pensei Em me relacionar com ninguém Pensei Eu tô até conhecendo Outra pessoa agora Eu sempre gostei De estar namorando Sério Eu nunca gostei De estar sozinha Não diria que é uma independência Sabe De ter alguém Mas Eu gosto De saber que Eu tenho alguém Fixo na minha vida A Suzana Novaes Perguntou Qual a minha idade Quantos irmãos eu tenho Eu tenho 30 anos Viu Suzana Tinha oito irmãos O melhor do flashback Perguntou Quanto é que eu vou mostrar A sortuda que tá comigo Não sei Quando ela vier pra cá Pra parar Se fizer Eu mostro ela Eu mostro Bora ver Se ela vai querer Ser reconhecida aqui Se eu grave ela Eu mostro ela pra vocês Até então Ela não pensa nisso não A Lúbia perguntou Se eu sou marabaense Sou Nasci em Marabá Fui criada na roça Por um tempo Por alguns anos Já morei fora do Pará Não Nunca saí do Pará Pra nada Aí o Ivonete Silva Perguntou se eu sempre Perguntou se eu sempre fui Bem-humorado assim Mesmo se eu só tô Só Se é só zoada Minha né Ah não Ela perguntou Se eu sempre fui bem-humorado Assim Ou se te zoar Tu parte pra cima Mas não gente Eu nunca fui de violência não Tá Eu só peguei um velho De porrada Um dia desse Porque o velho Deu em cima de mim E veio pegar na minha perna Aí eu não me aguentei não Mas eu tinha pedido Pra ele parar Um monte de vezes Pra ele parar De estar sendo Inconveniente né Aí ele veio E falou pra mim Que me dava duzentos reais Pra eu ficar com ele E eu falei Se eu se retire da minha mesa Por favor Aí ele veio E botou a mão na minha perna Quando ele botou Eu não contei a história Briguei Só e essa vez também Não tem um histórico De violência não Acho que se eu fosse violento Eu tinha matado Meu ex-marido Que me bateu muito Não é não pai Eu tinha matado ele dormindo Dormindo ele Sem poder A Júlia Aparecida Perguntou Qual é a minha sexualidade Eu me defino Cem por cento hoje Como homossexual Olha a minha filha aqui Vocês queriam ver a Luna Quando eu tô aqui Ela fica só assim Pertinho de mim Eu gostaria de pedir desculpa Pra vocês Pelo vídeo de ontem Eu gravei Sei lá Deu memória cheia Parou de gravar E acabou que Como ficou a minha filha E como ficou aquela parte gravada Teve até uma mulher Que falou que ia deixar De me seguir Se eu não passasse A gravar direito Me sair Terminar de gravar Sem me despedir De qualquer jeito Não é gente O celular parou de gravar Sozinho Deu memória cheia Então parou E eu não tive culpa Realmente Até tive Que eu poderia ter Limpado a memória Antes né Mas não sabia Que encher também Mas como eu tinha gravado Eu resolvi Compartilhar aquilo Com vocês Por isso que eu postei Viu Aí eu Trouxe o porco Hoje Ontem eu tava aqui Na casa da cunha Eu combinei com o pai O pai ele trouxe o peixe Né pai Pra assar Na praia da bananeira E eu trouxe o carne de porco Pra gente fazer Esse almoço aqui E a cunha fez Gente Tá muito bom Esse peixe Tá muito bom A lasanha Que a prima da minha cunha Também trouxe Tá uma delícia Eu vou Aí me manda Eu não preciso Em um cachimbo Em vez de eu botar a madrana Eu vou fazer Desistindo Reboca Aí quando eu voltar Eu faço O que que aconteceu Você foi pai Que o senhor tá triste Não Tá doido Tá bom gente Meu Deus do céu Muito bom mesmo Eu cortei E levantei E levantei Uma paleta A casa De 13 metros Com 6 piadas Foi 7 E mais um Fim Dá o liuça Só piseira Só piseira Só piseira Só piseira O peixe assado Na paleta Da banda Nele Ele fica Tão suculento Não fica seco Cara O peixe Fica gostoso demais Muito bom Quero mandar um beijo Aqui Capidola Pra Gisleide Pediu um beijo Pra Maceió Um beijão Pra Samir Esmoura Ela fez aniversário No dia 27 de junho Completou 25 anos E pediu um beijo Feliz aniversário Meu amor atrasado Tá Beijo pra você Pra toda a sua família Parabéns Deus te dê muito Anos de vida e saúde O Leomar Pediu um beijo Pra Cuiabá Lá no Mato Grosso E para Mato Grosso do Sul Para Mato Grosso Beijo Leomar Alessandra pediu Alessandra E De Delmiro Gouveia Em Alagoas Pediu um beijo Beijo meu amor Maria Luísa Pediu um alô Para a União dos Palmares Em Alagoas Beijão Maria Luísa Antônio José Pediu um beijo Pra Upatininga Aliança Upatininga Aliança Um beijo meu amor Maria José Quintino Quintino Maria José Quintino De Jales Em São Paulo Um beijo meu amor Josiane de Minas Gerais Um beijo Naide Guaru de São Paulo Um beijão meu amor José Pereira Pediu um beijo Pra Serra Talhada No Pernambuco Fran Santos Pediu uma Fran Santos Perguntou De onde é que eu sou De Marabá Pará Tá Um beijo Fran Iracigaia E seu esposo Um beijão Mana Souza De Teresina No Piauí Um beijo Aquila Gomes Diz que fica morrendo de desejo Pois está grávida De ver meus vídeos Obrigado meu amor Um beijão E um beijo Pra Andréa De BH É Ah tem mais sete pessoas aqui Um beijo Pra Ângela Bispo No Rio Grande do Norte Um beijo Pra Alexandra Araújo De Mar Mongaguá Litoral Sul De Sampa Não sei onde é que fica Mongaguá Não sei onde é que fica gente Esté de Salvador Bahia Um beijo Um abraço Pra Leandro De Fortaleza Ceará Maria Costa Um beijão meu amor Josiane Esmato Um beijo Ela perguntou se eu prefiro O que você prefere Passar um mês Comendo arroz Ou quinze dias Comendo macarrão Tanto faz Qualquer um dos dois Eu amo os dois Tem problema não Qualquer um dos dois Todos os dois eu amo Gente Macarrão e arroz Mas eu acho que eu preferi O macarrão Um beijo Pamila Soares Perguntou se eu tenho conta No Tik Tok Que tenho mas Eu não posto nada lá Tá Gente Pro vídeo não ficar maior Do que já tá Um beijo pra vocês Muito obrigada Pelos mais de 16 mil inscritos Sou muito grata a Deus E depois a vocês Vamos lá Arruma 20 mil seguidores Tá bom Fiquem com Deus Um bom final de domingo Pra todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau